Boa tarde a todos. Daremos início agora a mais uma palestra do sétimo workshop de engenharia de biosistemas. Saudamos todos de forma especial, aos professores, alunos, servidores e a toda a comunidade que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Pedimos que se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho para receber as notificações ao início de cada palestra. Fiquem à vontade também para colocar as suas perguntas nos comentários do YouTube que faremos ao final da palestra. Convidamos agora o Dr. Lincoln Muniz Alves para ministrar a palestra Mudanças Climáticas e os Desafios para os Setores Estratégicos da Sociedade. O Dr. Lincoln Muniz é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É autor líder do Grupo de Trabalho 1, WG1, do 6º Relatório de Avaliação, AR6, do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, IPCC. Ele é responsável também por fornecer informação técnico-científica para orientar as políticas públicas de adaptação às mudanças ambientais. O Dr. Lincoln estudou mestrado e doutorado em modelagem climática e mudanças climáticas no INPE São José dos Campos, Brasil. Os temas de sua pesquisa são climatologia, modelagem do clima, interação biosfera e atmosfera e impactos, vulnerabilidades e adaptação às mudanças climáticas. Eu passo a palavra agora para o nosso palestrante, o Dr. Lincoln. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite da organização do Workshop de Engenharia de Biosistemas. É um prazer estar podendo contribuir neste evento e, principalmente, tendo a possibilidade de interagir com vocês nessas próximas uma hora. O que eu vou tentar aqui um pouco trazer, e eu tive a oportunidade de acompanhar a palestra do colega Márcio Cataldi, que me antecedeu, e foi bom que ele já fez todo um preâmbulo do tema mudança climática. Eu vou trazer minha ideia aqui, é trazer um pouco, uma outra perspectiva, em particular, as principais mensagens do relatório do IPCC, do painel intergovernamental de mudança do clima, que foi lançado agora recentemente, faz dois meses, último mês de agosto, e trazendo quais são as implicações para os setores estratégicos da sociedade. Então, acho que, para começar, eu acho que o maior desafio que a ciência tem, a ciência, de uma maneira geral, tem a compreensão do sistema climático. Como o sistema climático funciona, as interações entre os diferentes elementos, é criosfera, hidrosfera, superfície terrestre, biosfera, atmosfera, cada uma dessas, como a gente sabe, tem suas características particulares, elas têm tanto variações no tempo quanto no espaço e têm as interações entre elas. Então, esse é, de fato, um desafio, tanto do ponto de vista de compreensão de como cada elemento desse funciona, como a interação entre eles e como representar isso, por exemplo, de forma matemática. Então, esse é um desafio grande. Mas, dentro desse contexto da compreensão do sistema climático, é fundamental a gente considerar a questão antrópica, a a ação do homem ao longo das últimas décadas. E isso praticamente em todos os elementos, todos os componentes do sistema climático. E, de alguma maneira, os estudos já evidenciavam essa contribuição, essa ação do homem, modificando ou influenciando o funcionamento de cada elemento desse e, de uma maneira geral, impactando o funcionamento do sistema climático. Então, a ideia aqui é trazer um pouco essa complexidade, que é estudar o ambiente terrestre, dadas essas características, e, agora, inserindo um novo elemento, que é a contribuição humana. Então, esse é um dos maiores desafios. E aí, quando a gente considera esse desafio e a ideia é discutir a mudança do clima, é importante a gente considerar dois aspectos. E, para isso, é importante olhar no retrovisor e olhar o passado. O passado nos traz bastante informação no contexto da mudança do clima. E aí, duas perguntas emergem quando a gente olha no retrovisor e imagina o futuro. E a primeira é, será que o nosso futuro será igual ao passado? Essa variação que a gente tem, uma variação natural que se teve ao longo das últimas décadas? Ou se, de fato, estamos indo para um novo rumo de regime climático? Diferente do passado, a gente está construindo um novo sistema climático, um novo funcionamento. Então, são duas perguntas que eu acho que são fundamentais quando se discute a questão da mudança do clima. E aí, de novo, é fundamental a gente ter essa compreensão. E, para ter essa compreensão do sistema climático, a gente precisa olhar um pouco para trás. Então, para isso, eu vou trazer agora um pouco da perspectiva do que foi, das principais mensagens do relatório do IPCC, que foi lançado agora no último mês de agosto, que traz toda essa base científica, essa evidência científica, da compreensão do sistema climático, incluindo as projeções futuras. E aí, só para ter uma ideia do que se vislumbra quando se discute o relatório, os resultados do relatório do IPCC, quando a gente compara o último relatório com o primeiro relatório, lá da década de 90, tem fatos bastante interessantes que dão uma robustez, e a gente percebe claramente a evolução da ciência nesse aspecto. O primeiro deles é a questão da própria compreensão, o entendimento da influência humana dentro daquele sistema climático. Lá no primeiro relatório, o relatório trazia que era uma afirmação, que era suspeito que o homem estava influenciando no sistema climático. Nesse último relatório, não se tem mais dúvida, ele é bem enfático com o estabelecimento da influência humana. Então, você vê num horizonte em torno de 30 anos, o estabelecimento é que não se tem mais dúvida que a ação do homem dentro do sistema climático está estabelecida, ou seja, o homem está influenciando o sistema climático, tanto do ponto de vista do balanço de energia quanto na própria paisagem. Então, esses são alguns elementos. E com essas principais conclusões e entendimento, elas se baseiam em algumas evidências. O que permitiram, ao longo desses últimos 30 anos, chegar a essas conclusões foi, de fato, o avanço da ciência, o avanço da tecnologia. E aí, só para ter uma ideia, por exemplo, nos primeiros relatórios se utilizaram, em média, em torno de 2 mil estações metrológicas, climatológicas... Desculpa. ...ao longo de todo o planeta. Hoje, se utilizou, para a quantificação e compreensão do sistema climático, mais de 40 mil estações. Então, são números bastante expressivos. Se considerou também dados geológicos, de paleoclima, satélites meteorológicos. Então, todas essas evidências observacionais trazem uma robustez nas conclusões do relatório. Outro aspecto bastante interessante, do ponto de vista tecnológico e científico, é a questão dos modelos climáticos. Os modelos climáticos, lá no primeiro relatório, na década de 1990, ele tinha uma resolução, uma quadrícula. O globo é dividido em quadrícula, quando a gente fala de modelagem, e as quadrículas tinham da ordem de 500 quilômetros. Hoje, nesse último relatório, os modelos globais já têm um refinamento maior. Então, as quadrículas já são da ordem de 100 quilômetros. E, para algumas áreas, se tem até resoluções da ordem de 25 quilômetros, ou seja, trazendo um grau de detalhamento e compreensão cada vez mais detalhada do sistema climático e de algumas regiões específicas. E cada evolução desses modelos, a tecnologia não permitiu simplesmente aumentar a resolução, porque precisa de uma capacidade computacional bastante expressiva, mas também trouxe a inclusão de novos componentes do sistema climático. Então, lá no primeiro, na década de 1990, eram basicamente quatro elementos do sistema climático, mar de gelo, física da superfície, transferência radiativa, circulação dos oceanos. Então, eram basicamente esses elementos. Hoje, nesse último, tem muito mais elementos na representação daquele sistema. Ou seja, se conseguiu modelar ou incluir outros elementos que dão mais robustez nas conclusões. Então, essa é só para trazer um pouco da ideia do avanço da ciência e do avanço também das principais conclusões. E aí, diante de todas essas evidências, eu trago aqui para vocês, basicamente, três mensagens das várias mensagens do relatório, três mensagens-chave que eu considero bastante importantes. A primeira delas é que a mudança recente no clima são generalizadas, rápidas e intensificadas sem precedentes em pelo menos 6 mil anos. Então, essa é uma das principais conclusões do IPCC e a gente vai ver um pouco mais na frente o que eles querem dizer com isso. Então, essa é uma das mensagens. A outra é que é indiscutível que as atividades humanas estão causando mudanças climáticas e isso se reflete bastante na nossa percepção como sociedade através dos eventos climáticos extremos. Então, por exemplo, ondas de calor, chuvas intensas, secas, que têm se tornado mais frequentes e severas. E dentro desse contexto, a mudança do clima já está afetando todas as regiões da Terra de múltiplas maneiras. E essas múltiplas maneiras estão associadas àquela questão dos eventos extremos que a gente viu no slide anterior. E as mudanças que experimentamos, que vivenciamos, elas tendem a aumentar com o aquecimento adicional. Ou seja, cada fração de grau que a gente coloca ou aumenta no sistema climático se espera, se tende a aumentar também essas mudanças que a gente está vivenciando ou observou no passado recente. Então, essas são três mensagens que eu julgo bastante relevantes e importantes para o que o relatório traz. Não existem precedentes nos últimos seis mil anos. É indiscutível a ação do homem e a questão dos eventos extremos se reflete bastante nisso. E essa última é a questão que todas as regiões da Terra já se percebem a mudança do clima e qualquer grau adicional, aquecimento adicional, aumentarão as mudanças climáticas. E essas conclusões se basearam, basicamente, a partir de algumas linhas de evidências. O entendimento de processos do sistema climático, por exemplo, interação ou a compreensão do ciclo hidrológico, dados paleoclimáticos, testemunho de gelo, anéis de árvores, observações, tantos de censuramento remoto, satélites, observações, simulações através de modelos climáticos. Então, todo esse conjunto de evidências permite-se chegar àquelas conclusões de que, de fato, o sinal do clima está mudando se comparado com os períodos pré-industriais. E essa influência humana sobre o sistema climático é clara quando a gente olha o gráfico de evolução da temperatura média global das últimas décadas, desde o período pré-industrial, e a gente vê claramente uma tendência bastante rápida, do qual aquela conclusão destaca, e bastante intensa. Ou seja, já se estima que as atividades humanas tenham causado em torno de 1,1 de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais. E é muito provável que esse aquecimento atinja 1,5 já em meados de 2030, 2050. Ou seja, se a gente lembrar do Acordo de Paris, a gente está bem próximo de atingir esse limite, caso continue esse ritmo, essa taxa de aumento da temperatura. As evidências da questão da ação do homem, quando fala que tem causado esse aquecimento, ela se dá basicamente quando a gente olha o passado, e traz esse questionamento, o primeiro deles é quando a gente olha os dados paleoclimáticos, faz uma reconstrução do clima do passado, do presente até os 100 mil anos, você observa uma variação bastante expressiva da temperatura ao longo dos últimos 200 mil anos. Porém, há uma taxa tão expressiva em um curto espaço de tempo, não se tem observações que se identificam com essa trajetória. Então, essa é uma das primeiras evidências de que, de fato, o clima tem mudado sem precedentes. E quando a gente, para testar a hipótese que, de fato, o homem tem contribuição nesse aquecimento sem precedente, a gente se utiliza, se vale através de modelos climáticos e aí faz simulações do sistema terrestre. e aí os experimentos é basicamente você considerar as causas naturais, como, por exemplo, erupções vulcânicas, mudanças nos ciclos solares, na ópera da Terra, e quando você simula o clima com essas variações naturais, apenas com as variações naturais, ilustrada aqui pela linha verde, você observa claramente que não se tem essa taxa de aquecimento expressiva que a gente observa atualmente. Porém, somado a essa simulação, quando você repete esse experimento computacional e inclui, por exemplo, os gases de efeito estufa, então você tem agora tanto as causas naturais como a ação antrópica e aí você vê claramente ilustrada aqui pela linha marrom, que ela representa bastante bem a linha preta, que é o que a gente vem observando, ou seja, isso é uma evidência de que, de fato, quando você coloca a contribuição humana dentro do sistema climático, da variação do sistema climático, os modelos respondem adequadamente bem e valida a teoria de que o homem de fato tem influenciado a mudança do clima e o sistema climático. Trazendo numa perspectiva mais de Brasil, se discute bastante a questão da mudança do clima em termos globais e quando a gente traz numa perspectiva mais regional de Brasil, isso também já se reflete nas três primeiras colunas a gente vê claramente a tendência do aumento ou diminuição das temperaturas, seja ela máxima, mínima ou temperaturas extremas, num período de 1980 até 2018, e os tons em vermelho indicam que é uma tendência de aumento das temperaturas nas diferentes estações do ano e valores médios anuais. Ou seja, praticamente todas as regiões do Brasil já se percebe uma tendência de aumento. Quando a gente olha para a temperatura as últimas três colunas, desculpa, para a precipitação as últimas três colunas, diferente da temperatura, já se nota uma variação espacial bastante expressiva, algumas regiões indicam tendência de diminuição da precipitação, outra aumento. E aí, olhando na perspectiva de extremos climáticos, ou seja, excesso de chuva e escassez, o número de dias consecutivos secos, a última coluna, alguns padrões se destacam. Então, por exemplo, o número de dias consecutivos secos, a gente vê que na região central do Brasil, onde é o cor do agronegócio, das principais reservatórios que produzem energia elétrica, está com essa tendência de redução dos dias de precipitação. Então, é bastante preocupante essas evidências quando a gente olha já do ponto de vista mais regional. E, em geral, essas manifestações regionais são muito mais intensas do que os valores médios globais. Em termos de valores médios globais, o número dos diferentes tipos de desastres geográficos, meteorológicos, hidrológicos e climatológicos tem aumentado significativamente. Quando a gente olha esse gráfico, vê claramente o número de desastres ano a ano tem aumentado. e isso também, de novo, quando a gente traz para o olhar regional o olhar mais próximo à nossa realidade, a gente também observa essa frequência maior de eventos extremos. Então, a gente está vivenciando uma crise hídrica agora na região sudeste, se refletindo numa crise energética. A região nordeste do Brasil teve longos períodos, 2012 até 2015, um período bastante longo de seca. A Amazônia teve vários anos consecutivos de seca e também mais recentemente intercalada com períodos de chuvas intensas provocando até alagamento. O próprio nordeste, apesar das secas, também tem vivenciado esse intercâmbio de chuvas extremas. Então, essas são manifestações que têm se observado com frequência e intensidade cada vez maior nas últimas décadas. Então, o que a gente observa do ponto de vista global já se tem evidências de que também o Brasil está vivenciando essas mudanças. E aí a pergunta do milhão é essas mudanças projetadas para o futuro, como que vai ser? Será que o futuro vai ser igual ao passado? ou estamos caminhando para o novo futuro? E cada portinha dessa representa o futuro, porque o futuro são diferentes possibilidades, dado as trajetórias, o desenvolvimento econômico que a gente busca, que os países buscam de uma maneira geral. Então, cada portinha dessa você poderia imaginar que é uma trajetória de emissões dos gases de efeito estufa, então, a portinha da esquerda seria uma trajetória do mundo mais sustentável e da direita um mundo do qual se busca o desenvolvimento econômico sem pensar na sustentabilidade e as portas do meio são futuros transientes, que vai entre um futuro sustentável e um futuro sem ser tão sustentável. de novo, são várias possibilidades e o futuro de fato pertence às decisões do qual a gente como sociedade como os países vão adotar a partir de agora. Dado esses cenários, essas possibilidades, a gente pode imaginar alguns resultados. O primeiro deles, de novo, em relação à questão da mudança do clima, a gente traz sempre essa associação com a temperatura em particular e a gente vê que, considerando um aquecimento global de 1,5, que é o limiar definido pelo Acordo de Paris, a gente vê que, a nível do Brasil, como eu já havia destacado do ponto de vista da observação, que a gente vem observando ao longo das últimas décadas, é que o aquecimento de 1,5 já revela valores maiores do que 1,5 para a região central do Brasil. Quando a gente imagina um mundo 2 graus mais quente ou 4 graus mais quente, esses valores ultrapassam, em geral, esses valores médios globais, ou seja, é bastante preocupante porque a gente fala em limitar o aquecimento global em 1,5 ou no máximo em 2, mas, de fato, os valores regionais são expressivamente maiores do que essa média global, ou seja, cada aumento no aquecimento, mudanças ficam maiores na temperatura. E do ponto de vista de ciclo hidrológico, isso é igualmente válido, cada aumento no aquecimento, mudanças ficam mais expressivas também no ciclo hidrológico, seja ele no mundo, no globo, no aquecimento global 1,5 mais quente ou 2 ou 4, isso aí se reflete bastante. E aí o sinal dos diferentes níveis de aquecimento, 1,5, 2 e 4, ele é bastante similar, porém, a intensidade e a magnitude é que muda expressivamente, praticamente, sai de 1,5 aqui no Brasil central, de torno de uma redução de 10%, uma projeção de 10%, redução da precipitação média anual para valores da ordem 30 até chegando até 40%, ou seja, são valores bastante expressivos. Essas mudanças, a gente discute bastante, apresenta sempre essa questão dos valores médios, mas as mudanças climáticas, de fato, que interferem nos setores estratégicos, elas se refletem, como eu já mencionei anteriormente, através bastante dos eventos extremos. E os eventos extremos se manifestam de diferentes maneiras. E cada manifestação dessa, diferente, tem um impacto em um determinado segmento da sociedade. Então, por exemplo, os eventos extremos podem tanto variar na intensidade, magnitude, como também na frequência. Você tem eventos com a maior frequência, no menor espaço de tempo. Você também pode ter um maior prolongamento desses eventos, ou seja, um evento de onda de calor que durava em média de sete dias. Você pode ter uma extensão disso aumentando para dez dias. Pode ter também uma variação sazonal. Imaginar que o pico, por exemplo, de uma determinada estação chuvosa de uma determinada região é em janeiro e, num clima mais quente, esse pico pode mudar no tempo, ou seja, em vez de ser em meados de janeiro, passar para o final de janeiro ou início de fevereiro. Isso já seria uma mudança bastante expressiva em determinados setores. Imaginar, por exemplo, a própria gestão dos recursos hídricos, turismo, ou uma mudança, por exemplo, no início das chuvas de uma determinada região, que tem um impacto, por exemplo, forte na fenologia de determinadas culturas, que dependem de certas condições, isso aí tem um impacto, o ciclo da cultura precisa de condições ótimas, quando você tem essa mudança impacta todo o planejamento agrícola. Então, as manifestações climáticas, a gente fala bastante dos valores médios, mas elas se manifestam também de diferentes maneiras, de diferentes aspectos, e cada aspecto desse é bastante relevante para um segmento da sociedade. E quando a gente fala dessas manifestações, das diferentes manifestações, é importante destacar a questão do tempo de recorrência de cada evento desse, como tem se projetado, então, a cada, quando a gente pensa em prestações intensas no presente, se tem em média em torno de 1.3, ela se repete com tempo de recorrência a cada um evento a cada dez anos, e quando a gente pensa em 1.5, esse valor já chega praticamente dois, no intervalo de dez anos, quando a gente pensa no quatro, esse praticamente triplica, ou seja, você tem três eventos no intervalo de dez anos, quando no presente você só tem um, e isso é válido também para, por exemplo, secas agrícolas e hidrológicas, a gente viu no ano passado uma seca bastante expressiva no Pantanal, de proporções bastante significativas, tanto do ponto de vista ambiental como socioeconômico, então, se imaginar que hoje se estima praticamente um evento a cada dez anos, e no mundo um globo de quatro graus de aquecimento, esse praticamente quadriplica o número de eventos no curto espaço de tempo, então, é bastante preocupante, e cada meio grau adicional que você aumenta no sistema climático, claramente são perceptíveis mudanças na intensidade desses eventos. e aí, claro, o IPCC traz bastante essas projeções de que todas as regiões do planeta, de alguma maneira, já se observam essas mudanças, cada hexágono desse aqui representa uma regiãozinha do planeta, na América do Sul temos aí sete regiões, e do ponto de vista de aumento de temperaturas extremas, praticamente todas as regiões do Brasil já indicam esse aumento das temperaturas extremas, com alta confiança, do ponto de vista de precipitações intensas, a região Sul e Sudeste apresentam uma tendência de aumento, as demais regiões não têm um sinal claro, não se tem evidências científicas que comprovam aumento ou diminuição, do ponto de vista de secas, seja agrícola ou ecológica, a região Nordeste é uma que já tem uma tendência, já se demonstra uma tendência de aumento de eventos como esse, e as demais regiões também não se tem evidências científicas com robustez que a gente possa trazer ou afirmar que está tendo uma maior frequência ou não de secas. Então, dito isso, a gente passa agora com um aspecto novo do relatório e tem bastante relação do qual o tema que estou tratando aqui, que é a mudança do clima e o impacto em setores estratégicos da sociedade. E o relatório traz essa nova, vamos dizer assim, nomenclatura que é o causador climático, o causador de impacto, que tem efeito direto tanto em elementos da sociedade quanto dos ecossistemas e esse causador de impacto, esse CID, ele pode trazer mudanças tanto positivas, negativas ou sem impactos significativos. então a gente vai ver um pouco, no relatório ele foi dividido em alguns blocos, ou seja, temperaturas, ciclo hidrológico, vento, neve, poluição do ar, zonas costeiras, oceanos, então cada elemento desse ele foi fracionado e incorporado do que a gente chamou de causador de impacto. E quando a gente se projeta, se olha o futuro para cada fenômeno climático desse causador de impacto, é o que a gente observa, cada barrinha dessa representa o número de regiões, cada hexágono daquele que eu mostrei anteriormente e a gente as projeções indicam que todas as regiões do planeta de alguma maneira elas serão impactadas com o aumento desses causadores de impacto, sejam eles dos diferentes aspectos, frio ou calor, seco ou mais chuva, ou mais vento, neve, e algumas regiões são bem mais problemáticas e outras menos, mas de uma maneira geral todas teriam projeções de impacto significativos. E aí quando a gente olha para setores, então, por exemplo, aqui ficou bem pequeno, mas se vocês tiveram oportunidade, vocês podem olhar no capítulo 12 na tabela 12.2 e traz aqui a questão da relevância dos maiores causadores de impacto em algumas categorias, por exemplo, ecossistema terrestre, nos oceanos, no ciclo hidrológico, na agricultura, nas cidades, na saúde, e aí cada setor desse tem um aspecto em particular, então, por exemplo, é mortalidade e aí você associa com cada causador de impacto desse, aumento da temperatura, seca, chuvas intensas, ventos fortes e, de uma maneira geral, as cores aqui indicam o impacto, qual a severidade e o risco do impacto e aí vocês notam que todos os setores, de uma maneira geral, em particular, aqui, por exemplo, o ambiente terrestre e aquático têm impactos de moderado a alto, então, é bastante preocupante esses resultados, porque, de alguma maneira, os setores serão impactados com um grau bastante severo. Todas essas informações dos relatórios e algumas conclusões que eu acabei de apresentar, elas foram sumarizadas no que a gente chama fichas regionais, então, essa aqui é a ficha que contém as informações da América Central e do Sul e ela tem as informações mais comum regionalmente do ponto de vista observacional e de projeções para as diferentes regiões da América do Sul, incluindo o Brasil, e também olhando também projeções, então, por exemplo, imaginar aqui a região onde a gente está, o sul-sudeste, os resultados aqui indicam, por exemplo, um aumento dos valores tanto médio quanto extremo de precipitação, já são observados desde a década de 90 e também intensidade e frequência de eventos extremos causando inundações projetadas para o futuro, então, são elementos, informações que vocês conseguem extrair dessas fichas regionais. um outro aspecto que eu mencionei anteriormente, a questão do impacto causador do driver, ele é bastante sensível ao elemento que a gente está olhando tanto da sociedade quanto do ecossistema, então, eu trouxe aqui a título de exemplo também extraído do capítulo 12, se a gente considerar, por exemplo, o causador de impacto como cobertura de neve, então, a gente tem algumas possibilidades imaginando na mudança do clima, se a gente imaginar que de uma determinada região a cobertura de neve vai aumentar, pensando no impacto, ela pode ser bastante prejudicial, ter um impacto bastante negativo para a plantação, para a agricultura, entretanto, o aumento da cobertura de neve pode ser benéfica para resorts que exploram, por exemplo, a questão de esqui nos períodos de inverno, então, esses são alguns elementos que traz que, dependendo de como você olha o causador do impacto, o driver, seja ele aumentando ou diminuindo, e o elemento que você está olhando, o setor, ele pode ser benéfico ou trazer benefícios negativos. Do ponto de pensar no extremo, por exemplo, uma diminuição da cobertura de neve, ela pode ter impacto bastante negativo, por exemplo, algumas espécies para a biodiversidade que utiliza o aumento da cobertura de neve como forma de se camuflar, do ponto de vista do predador, ele pode ser benéfico, porque aí a presa vai estar mais exposta. Então, esses são alguns elementos que eu acho que é fundamental a gente considerar e pensar que a mudança do clima, e aí é um aspecto que eu particularmente não gosto, é trazer a temática da mudança do clima como algo negativo. Então, dependendo do olhar do ângulo do setor, ele pode ser benéfico de fato, dado esse contexto. Então, é importante ter essa perspectiva, ter esse olhar multifacetado. O outro desafio que eu acho que é fundamental e aí faz parte de nós como cientistas e vocês, na formação de vocês, é como prover essas informações, como a gente consegue prover informações úteis que, de fato, os setores vão ser beneficiados, vão ser úteis para os diferentes setores. Então, a gente vê que a gente produz, a academia, os institutos de pesquisa, os centros de pesquisa, produz bastante informação, mas muitas das vezes essas informações não chegam ao tomador de decisão, à sociedade, ou quando chega não é muito claro ou compreensível. Então, é fundamental nesse processo o engajamento ou aproximação dos cientistas, das universidades, dos programas de pós-graduação, trazer, se aproximar desses setores e discutir de fato quais são as informações relevantes, que tipo de produto é relevante, como esse produto pode ser construído e qual a cara desse produto. Então, é fundamental o engajamento desses setores para que, de fato, a gente consiga produzir informações relevantes para esses setores. Esse é um aspecto que eu acho que é bastante importante, principalmente do ponto de vista da formação dessa nova geração que são vocês de pesquisadores. E aí, um outro elemento fundamental nesse contexto dos setores, que eu trago bastante e tem bastante relação com o tema do workshop, que são os novos desafios durante e pós-pandemia, eu diria que o desafio vem muito antes porque a mudança do clima já vem acontecendo e um dos grandes desafios que a gente tem e está bastante interligado com a própria temática da pós-graduação de engenharia de biosistemas é o nexus, água, energia e alimento. E quando a gente pensa nisso, a gente imagina a complexidade que é simplesmente já estudar só um desses componentes, por exemplo, estudar só a água, estudar só a questão da segurança alimentar ou a questão da segurança energética e quando a gente imagina a integração desses é bastante complexo e aí traz essa complexidade está associada bastante a todos esses elementos, agricultura, água, saúde, infraestrutura, transporte, cidades, energia, então tudo isso está bastante interligado e a mudança do clima como a gente viu os elementos que tem já uma relação de mudança nesse sistema climático de alguma maneira vai causar impacto já está causando impacto de fato em todos esses setores e aí para aumentar essa problemática a gente pode imaginar que hoje somos em torno de 7 bilhões de pessoas no planeta e aí no final próximo a 2050 seríamos da ordem de 10 bilhões ou seja teríamos os mesmos recursos a mesma infraestrutura e uma população cada vez mais demandando esses recursos então essa é uma problemática eu acho bastante expressiva e traz essa complexidade que é a inter-relação por outro lado o desafio que é estudar a mudança do clima e aí é uma das motivações do qual eu tenho bastante de estudar a mudança do clima é esse olhar multidisciplinar interdisciplinar do qual você envolve a economia a área social a própria política a própria geografia então eu acho que é um tema bastante importante nessa contextualização e nessa questão do multidisciplinar eu acho que é preciso esse olhar holístico e aí eu trago dois exemplos aqui bastante interessantes do qual eu tive a oportunidade de participar e foi bastante enriquecedor e trouxe para mim essa visão minha formação é meteorologia climatologia e trouxe essa visão mais holística do problema e esse engajamento de entender que o problema ambiental a questão climática ela simplesmente é um aspecto dentro desse contexto um pouco mais amplo então esse foi um projeto que a gente teve em meados de 2017 que tinha o propósito de estudar a gestão dos recursos hídricos na região metropolitana do Recife através da intrusão marinha baseada na elevação do nível do mar que já estava causando salinização do corpo hídrico da região que tem bastante poços artesanais e a mudança do clima ela simplesmente é um aspecto quando se discute a questão da gestão dos recursos hídricos nesse ambiente e aí a gente não poderia esquecer a questão das leis das políticas da regulamentação do próprio setor privado dentro desse contexto da demanda do engajamento da população da sociedade nessa discussão então são todos elementos bastante importantes que devem ser considerados quando se discute um tema por exemplo como a água e aí quando se traz para o contexto o nexo isso aí praticamente triplica dado essa diversidade então a mudança do clima ela é importante já tem causado impacto em determinados elementos por outro lado muitas das vezes se olha a mudança do clima simplesmente com um olhar ambiental e na verdade ela é multifacetada multidisciplinar interdisciplinar um outro aspecto para finalizar é um projeto que eu participei considerou também o impacto da elevação do nível do mar na região metropolitana de Santos na ponta da praia que a gente já teve a oportunidade de conhecer Santos essa ponta aqui que já vem sendo empatada por elevação do nível do mar por ressacas tendo bastante impactos foi calculado o impacto cada barrinha dessa representaria o custo financeiro da elevação do nível do mar diferentes medidas meio metro um metro e aí baseado nesses resultados se discutiu a questão de medidas de adaptação mas o rico desse projeto do qual eu participei o que eu achei foi de fato o engajamento da sociedade para discutir os problemas o engajamento das pessoas que já estão sendo impactadas e que quando olham o resultado daquele que é a elevação de meio grau ou meio metro já tem um impacto significativo então nós realizamos vários workshops do qual apresentamos os resultados as pessoas discutiram os problemas que já vivenciavam e aí desde o cara que vendia coco na praia até o cara que tinha o construtor que trabalha na gestão dos imóveis daquela região ou seja diferentes níveis culturais diferentes características socioeconômicas de religião todos no mesmo problema com diferentes perspectivas mas que estavam discutindo uma possível solução para o mesmo problema então isso foi bastante rico e a partir disso aí chegou a propor algumas medidas que eles julgavam relevantes e isso foi passado para a prefeitura que teve outros desdobramentos a sociedade cobrando e já está tendo de fato algumas ações nesse sentido então acho que para finalizar aqui para a gente poder ter espaço para perguntas e o debate como pós-graduação acho que e também como pesquisador e eu me envolvo nisso aí como sociedade eu acho que é fundamental e urgente a nossa criatividade seja ela dissertação a tese ou o trabalho do dia a dia é preciso essa urgência na questão da criatividade da pesquisa de cada pesquisador de estudante para atingir discutir a mudança do clima é fundamental que o que a gente produz seja seja ele um dado ou o resultado em si seja de fato acessível para aumentar essa conscientização da sociedade dos tomadores de decisão e a gente também se reconhecer como parte do problema então essa seria a minha mensagem final dado esse contexto do qual a gente já está vivenciando a gente não mudança do clima a gente não está discutindo mais 2030 2050 mudança do clima já está acontecendo já está impactando o nosso dia a dia então é fundamental agora como pesquisadores que temos a oportunidade de ter acesso a informações relevantes que a gente consiga ser um ponto focal para a conscientização do problema e que a gente possa de fato gerar uma mudança comportamental nesse contexto da mudança do clima então eu agradeço novamente a oportunidade o convite de estar participando aí do workshop e aqui tem meus contatos e fica à vontade para para qualquer dúvida ou perguntas ou colaboração que vocês julgarem relevantes muito obrigado muito obrigado doutor Linco pela sua palestra agora a gente vai passar para as perguntas que a gente tem nos comentários do youtube a nossa primeira pergunta é do professor Fábio como os gestores devem se planejar frente a esses diferentes cenários trabalhar com um cenário mais extremo seria o mais seguro obrigado Fábio pela pergunta de fato acho que o primeiro desafio para os gestores é a compreensão do que é a o que são esses cenários eu acho que aí é uma falha nossa de comunicar como são esses cenários é comunicar certas limitações que esses cenários têm mas o que a gente vem observando e a própria as observações já estão já estão trazendo isso claramente é que os cenários projetados cada portinha daquele as observações estão seguindo uma trajetória mais extrema então de fato o gestor ele deveria pensar em dois aspectos tanto na mitigação que é a redução das emissões do gás do efeito estufa mas também já pensar também em adaptação porque a trajetória que está sendo seguida ela está indicando que se não tiver uma mudança brusca no sistema socioeconômico global a trajetória de fato vai seguir o cenário mais extremo então e para isso é fundamental a gente estar adaptado então os gestores eles têm que trabalhar nessas duas perspectivas mitigação pensar em redução das emissões dos gás efeitos estufa e também pensar em adaptação não são coisas que agora se discutia no passado recente só mitigação mas agora a gente não pode ignorar mais a questão da adaptação e aí o outro elemento acho fundamental e está bastante inserido nós como pesquisadores é de fato comunicar isso é melhor sair um pouco das nossas salas das universidades e e comunicar de alguma maneira apresentar esses resultados para esses gestores obrigado vamos passar para a próxima o Leonardo pergunta se existe algum estudo que tenha analisado e aplicado alguma inferência ou modelo que verse por exemplo de quanto em produção agrícola pecuária e etc e quanto de carbono deveria ser neutralizado per capita como planejar ajustes e políticas ambientais sem considerar as necessidades futuras frente ao aumento populacional é isso é um desafio obrigado Leonardo pela pergunta é um desafio grande e para fazer isso precisa de modelos bastante integrados tem alguns grupos de pesquisa aqui no Brasil que já estão trabalhando nessa temática do ponto de vista por exemplo energético o pessoal da COP já trabalha do ponto de vista agrícola a Embrapa já tem alguns resultados e o grande problema é que dadas as condições e a maioria dos impactos para determinadas culturas em geral são bastante negativos mesmo considerando o desenvolvimento tecnológico de adaptação de algumas culturas então você imaginar que algumas áreas e aí eu tive a oportunidade de conversar recentemente com alguns grupos do setor canavieiro açucareiro e eles já perceberam que algumas áreas as condições óptimas do crescimento da cana de açúcar e a frequência de eventos extremos tem causado impacto significativo tanto no ciclo fenológico dessa cultura e algumas áreas que são hoje são aptas ao cultivo dessa cultura elas já estão deixando de ser aptas então os resultados da Embrapa de uma maneira geral elas estão trazendo que essas regiões que eram aptas estão deixando de ser aptas e estão migrando para outras regiões que têm essas condições mais favoráveis e aí se pensar só do ponto de vista ambiental do ponto de vista socioeconômico você tem aí um impacto bastante significativo você imaginar que certas regiões se desenvolveram a partir desse centro agrícola e no futuro bem próximo já não vai ser mais possível desenvolver essa região lá então é bastante complexo então precisa desses modelos mais integrados tem esse desafio e esse também é um desafio da ciência fazer essas integrações principalmente quando você coloca dentro desses modelos é fundamental também já considerar as políticas públicas que vem sendo desenvolvida então acho que esse é um desafio Obrigado Obrigado professor vamos para a próxima pergunta é do professor Fábio professor você acha que ainda existem poucos trabalhos de simulação do nível do mar com as taxas do IPPC para as áreas costeiras como esse de Santos para o litoral brasileiro? Sim professor Fábio ainda a questão da elevação do nível do mar é bastante deficiente tanto do ponto de vista observacional quanto de modelagem já tem um site inclusive foi feito agora em colaboração com esse novo relatório que estima os impactos da elevação do nível do mar mas são resultados de modelagem do ponto de vista observacional tem bastante carência de informações nas áreas costeiras do Brasil então acho que são poucos trabalhos de fato que se tem nesse contexto eu acho que a gente finalizou as perguntas antes da gente encerrar eu queria perguntar se você tem alguma consideração final não Jéssica eu agradeço novamente o convite me coloco à disposição para para eventuais colaborações e eu acho que é fundamental esse debate no âmbito da pós-graduação dos cursos de universidade principalmente para essa nova geração de pesquisadores que são vocês principalmente para ter esse olhar holístico do problema que a mudança do clima não é mais só um problema ambiental e demanda do profissional ter essa visão essa compreensão mais ampla que tem os outros setores então é fundamental você conversar com o economista com especialista com especialista área de saúde com advogado então mesmo de uma área ambiental você tem que ter essa cabeça aberta que é necessário desenvolver pesquisas integradas perfeito professor acho que surgiu mais uma pergunta agora no final é do Leonardo onde podemos ter acesso a datasets de dados para análise de correlação climática uma boa pergunta Leonardo no próprio âmbito do IPCC dado essa demanda de promover ou chegar a informação ao tomador de decisão de forma mais palatável possível foi desenvolvido um Atlas então se você acessar a página do IPCC vai ter um link lá do Atlas então no Atlas você consegue ter essa análise de correlação climática tanto com dados observacionais quanto de modelagem para diferentes cenários diferentes modelos então eu convido você e a todos para navegarem no Atlas do IPCC que tem bastante informação relevante aí você pode selecionar uma área específica e extrair todas as informações em paralelo a isso já do ponto de vista mais de Brasil nós aqui do INPE desenvolvemos e estamos trabalhando ainda em duas plataformas uma chama-se portal de projeções climáticas onde os usuários podem acessar as informações climáticas de uma forma mais simples possível tanto para o usuário leigo que não entende nada e gerar uma figura ou o usuário mais técnico que consegue baixar o dado então chama-se portal de projeções climáticas e um outro chama-se adapta Brasil que tem um foco na quantificação do risco do impacto da mudança do clima em determinados setores estratégicos hoje a gente tem lá para cada município do Brasil segurança hídrica alimentar e energética a gente está trabalhando aí com saúde com o pessoal da Fiocruz com portos com o pessoal da ANTAC e aí tem bastante informações relevantes aí quando falo de risco de impacto a gente está considerando vulnerabilidade exposição ameaça climática então é um portal também bastante rico que tem bastante informação relevante então convido os dois aí a acessarem essas informações a nível de Brasil Perfeito muito obrigada professor agora para a gente encerrar em nome do programa de pós-graduação em engenharia de biosistemas nós agradecemos muito ao nosso palestrante e a todos que assistiram e participaram aqui no chat do YouTube e nos vemos na nossa próxima palestra obrigado até logo obrigado e aí e aí Obrigado.